Eu não vou voltar. Não aceita voltar? Eu não me sinto bem aqui, Rafael. Mas você vive dizendo que esta é como se fosse a sua casa, o lugar que sempre quis encontrar? Adelaide havia procurado Rafael para defender a Serena. Ela aconselhou Rafael a conversar com Serena e chamar ela de volta para a casa dele. Vale lembrar que a Serena saiu da casa do Rafael após sofrer muita humilhação na festa em que a Cristina preparou para a Serena. Ela caiu na armadilha de Cristina e surgiu na festa vestida igual a Luna, deixando a maioria dos convidados surpresos. Agnes pegou muito pesado com a Serena, falou coisas absurdas, além de avançar nela. Serena jogando na cara do Rafael. A forma como ele fazia ela se sentir. Ela falou uma verdade na cara dele. O Rafael realmente se incomodava com o jeito da Serena. Além de ficar comparando ela com a Luna. E tudo o que a Serena fazia, ele criticava. Rafael quer transformar a Serena em uma nova Luna. Ele não entende que apenas a alma é a mesma. Mas o corpo, a criação é outra. E ela até tentou agradar ele, se vestindo igual a Luna na festa. Mas a coisa saiu pior do que ela imaginava. Foi humilhada, inclusive pelo Rafael. Eu gosto do que tem dentro de você. Diz que gosta do que tá dentro de mim, só que quando eu como você repara. Repara sim. Quando eu vou limpar a casa, fica aborrecido. Diz que não quer que eu faça nada. O que eu vou fazer o dia inteiro? Depois de toda aquela humilhação na festa, era óbvio que a Serena não iria querer ficar morando na casa do Rafael. E mesmo ele pedindo pra ela voltar, é fácil. Mas quem sentiu na pele ser zombada foi ela. E ela faz muito bem jogar as contradições do Rafael na cara dele. Ela só falou os fatos. Nada do que ela fazia ele gostava. É horrível ficar em um lugar onde a pessoa não pode ser ela mesma. Rafael tem sido bastante egoísta. Tem pensado apenas como ele se sente. E não faz nenhum esforço para se colocar no lugar da Serena. Serena mandou muito bem nessa conversa com o Rafael. Quem sabe ele agora se controla e para de querer fazendo da Serena uma nova aluna. Finalizo o vídeo por aqui. Peço que deixe um like, comente, curte e compartilha. Isso me ajuda muito com o canal. Um forte abraço. Fui.